Galera, galera, nós estamos aqui no MASP, eu, Suzete, Zé, hoje é o nosso passeio, e estamos adorando aqui a Suzete, que é a craque no negócio, professora de arte, ela explicou muitas coisas relacionadas com os quadros, quer falar alguma coisa, Suzete? Que vimos Degas, Monet, Van Gogh, Lê Degatunda, Contemporânea, Cândido Portinari. Nossa, vocês viram, gente? E a Judite? Judite? Ah, tá vendo? E Correborânia. Mais alguma coisa? Concretista. Concretista? Ah, gente, olha, ela vai ter que dar uma aula aqui. Não, chega de aula, chega de aula, ela é aposentada. Miss Aposentadas, beijo, tchau, gente, tchau, 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 tchau.